A gente tem uma matéria super legal, o nosso querido Dedes, o nosso Dedes da Band Triângulo fez uma matéria pra gente, e pro programa dele também, dos bastidores do Melhor da Taxa. Desde a hora que eu cheguei até a hora que a gente acabou o programa. E Dedes, pra quem não sabe, é pai, né? Não é não? Dedes é pai. Tá, vamos ver a matéria. Não sabe o Dedes, olha lá. Dedes Sotero. Olha lá, assiste lá. Pais Soteros. É isso daí, vamos continuar mostrando pra vocês os bastidores que rolam aqui, né? Na Band. E agora, vamos pra tarde, com o Melhor da Tarde. Olha aqui a equipe de produção. Parece que eu tô vendo alguém ali trabalhando. Tô ligando o computador ainda. Acabou de dar ainda, né? Não, a gente já passou, porque hoje à noite a gente tem uma gravação no CTN. O que é CTN? De tradições nordestinas. Então a gente já passou o que vai fazer à noite. Ah, meu Deus do céu. Eu amo tapioca. É tanta coisa pra gente ver e pra comer que a gente se perde. A gente pode pegar também. Menino, o que é isso? Eu quero ver assim. Quer me ver? Não. Quer me ver assim? Então não pega e não sente na minha mesa. Porque a gente tem uma pessoa aqui, o Alex. Antes a minha mesa era lá no fundão. E o Alex, tudo ele pegava as canetas, ele pegava, né Alex? Exato. As canetas, os papéis, ele sentava no seu lugar. Aí, de lá eu fui vindo pra ponta. E aí eu resolvi colocar alguma coisa bem explícita. É assim, uma coisa, um recadinho carinhoso, né? Você deixou um recadinho. Me ver dessa forma? E você fica nervosa assim? Então. Não. Não assim, mas eu fico brava. Como que funciona? Aqui é a equipe. Aqui é a nossa equipe. Faltam poucos. Aqui a equipe é bem contida, bem pequenininha. A gente tem aqui a Alexandra, ali a Bianca que tá de férias, a Diandra, a Laura, o Alex, o Rodrigo, o Neri, a Paola, o Walter e aqui falta o Pedrinho. Do lado de lá, a gente tem a equipe da administração. Ah, que cuida do din-din também. Cuida do dinheiro, dos problemas, a Mari. Dinheiros e problema. Mari. Porque onde tem dinheiro, tem problema. Quanto precisa de algum dinheiro, pede pra Mari. É a Mari. Tem que ser bem agradada, né? É, pra liberar, precisa fazer o agrado. Mas pra liberar... Mas eu que faço o agrado, eu que trago o bolo. Não, o que que é isso? Tá mudando. Dessa feira, é dia que a Mari vai fazer terapia. E aí, ela traz um bolo pra gente. Eu falo, dá pra você passar a terapia pra segunda? Porque de segunda a gente já tá com afim mais de um docinho. Você vai fazer agora o seu almoço? Você almoça aqui? Normalmente eu trago marmita. Mas hoje não deu tempo de eu fazer marmita. Você é marmiteira? Eu sou marmiteira. Vou fazer um omelete. Vamos fazer pra você também, a gente almoça junto. Ótimo. Então, você vai acompanhando a gente aqui. Aonde você faz aqui? Tem uma cozinha? Tem a cozinha de apoio da Flora. Você já faz lá no cenário? Não, não. Imagina. Daqui a pouco o Renata Flora tá no ar. Daqui a pouco não. Ela tá no ar ainda. Ela tá no ar, ela tá na cozinha. Renata, um minutinho. Flora. A Flora já tá arrumada, já bonita. Já, tá cedo, né? Mas já fica arrumada, porque senão depois não dá tempo. Eu entro que nem uma louca no ar. Você vem acompanhando. Aí você vai mostrando pra gente aqui? Vou. A maquiagem aqui. A maquiagem. Os camarins aqui são os banheiros. Os camarins tem parte lá e parte pra cá. O meu fica pra cá. Aqui as produções todas. O Masterchef. Onde é o seu camarim? A gente pode ir lá? Pode. Quer entrar lá? Vamos entrar lá. Eu quero fazer uma blitz no camarim. Eu quero ver o que eu vou encontrar no camarim de Kátia. Não vou contar coisa agora, não. Muito bem. Olha, muito bem. Quando eu cheguei aqui, tinha uma chaise longue. Sabe aqueles sofrimentos? Sei, sei. Eu falei, gente, eu não sou de ficar deitada. É, quer ficar com certeza. Uma mesa que vai ser mais útil. Então ele ficou bem basicão, assim, com tudo que a gente precisa. Vamos ver aqui. E aqui tem as bijus. É, agora aqui, ó. Então temos aí. E aí a gente tem umas coisinhas que eu ganho. E vão ficando aqui também. E aí, tudo bem? Olha lá. O que que é? Olha. Olha, como é que... Olha, você estava mostrando quem me deu. Você foi? Mas está muito estiloso, hein? Olha essa. Olha, fochicão, hein? Sempre um bloco. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu estava assistindo. Que cada cozinha que esse moço vai ter que... Ou, ou, gente, é muito triste. Não, falei ontem... Não vai chorar um dia. Eu estava assistindo terça-feira o Jacquin. E eu falei, cara, eu tinha vontade de ir lá estrangular aquele dono daquele restaurante. O que mentia por causa do barbecue. Barbecue. É, barbecue. Barbecue. É, aprendi barbecue. Ó, você viu a vergonha que a outra já me fez passar ali? Eu falo para limpar as cadeiras, limpar as mesas, deixar tudo intocável lá. É brincadeira, velho. É brincadeira. E isso que é bacana te mostrar aqui na Band, gente, que aqui é real. As pessoas são reais. Tudo que você vê na televisão, claro que tem produção. Mas as pessoas são reais aqui, né, Jacquin? Uma família. É, uma família. Por isso que eu gosto daqui. Eu não sou homem da televisão, eu não fui preparado por isso. Mas aqui é igual um restaurante, é uma família. A gente trabalha aqui, todo mundo se crua, todo mundo se faz, se cumprimenta. Até a diretoria, até... Bom, tem uma empresa, grande empresa. Igual os outros. Mas não é uma coisa tipo... Oribudo, todo mundo tem a guerra, que é o melhor, que eu... Não tem luta. Na verdade, a gente não é cada um do seu programa, a gente faz parte da Band. Então todo mundo oferece o seu melhor pra emissora, pra empresa. Vocês estão fazendo um teatro pra mim? Não, tem uma brincadeira. Tem uma pegadinha aqui, tem uma pegadinha. Isso é todo dia. É realidade. Ela vai fazer um omelete agora. Você quer comer o omelete dela? Hoje ela vai fazer o omelete? Ela vai fazer agora pra almoçar. Eu não trouxe marmita hoje. Eu sempre trago, mas hoje eu não trouxe. Vou lá na nossa presidinha. Vou fazer de queijo. Depois a gente vai mandar pra vocês, vocês vão dar a nota. Tá, então vamo lá. Vamo pra cozinha, vamo lá todo mundo. Vamos lá. E você fica ligadinho. Vai apresentando a Band pra gente, Kátia. Pra cá, temos à direita o nosso estúdio e a cozinha de apoio fica lá na frente. Ah, e aqui... Ops, eles tão correndo. O pessoal do Masterchef tá correndo pra organizar. Ficam as coisas todas do Masterchef, que vão usando, vão entrando. Ah, oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Quanto eu tenho? Nossa! Então é o seguinte, me explica aqui. Aqui funciona o esquema assim, cozinha aqui primeiro e depois leva pro estúdio? Não. Flora e as meninas e os chefes que chegam, cada um vai fazendo aqui o que precisa pra depois levar pro ar. E aí, ó, tudo organizadinho. Ó as prateleiras que bonitas. Tudo em ordem, tudo organizado. E agora tá o seguinte, você vai fazer agora... Fazer um meletezinho. Qual vai ser a receita? Deixa eu lavar a mão, peraí. A receita? É. Você pega o ovo, vai me... Tudo que você quer e pronto. Eu vou falar uma coisa, você sabe que eu não sei fazer omelete assim. Eu tento, mas sempre queima. Não fica aquela coisa certinha, bonitinha. Por que queima? Ah, porque, sei lá, não sei, dou conta. É mesmo? Ó, eu vou fazer com cinco ovos. Não, mas e pra quantos omeletes? Pra mim e pra você. Ah, então tá. Ah, e pro Carlão, ó. Carlão, você também. O Rafa também. O Rafa é fit, né? O Rafa é fit, só come ovo. Ele é fit? Ele falou que é? Eu sou fat. Fat, fat family. Só que eu faço um omelete, tipo omelete da minha mãe. Como que é o omelete da sua mãe? Você põe tudo que você tem na geladeira. Ah, é tipo um mexidão. Tipo um mexidão. Então a gente já pôs cebola. Eu gosto com bastante cebola. É. Tomatinho. Bastante cheirinho verde. Que a gente gosta do verde. O verdinho dá uma cor, não fica aquela... É, e mussarela. Ó, com vontade, hein. Não, meu filho, aqui não tem nada de miserê. Olha. E eu como omelete com pão. Pimentinha do reino. E vou pegar um salzinho agora, parada. Você não sabe nem mexer o negócio, ó. A pessoa não sabe nem mexer, mas também contra a mão, né? É, daí também é isso, né? Ó lá. Ó, aí. Mas tudo? Achei que você ia botando pouco a pouco. Não, meu filho é igual a da minha mãe. Aê! Aê! Tá lá, aê! Não, um pouquinho enquanto você anda, sempre vai. Ó, quer ver? Agora põe pra cá. Ele tem que descer certinho pra não dobrar. E agora volta pro fogo pra acabar de chegar no... Deixa eu ver se ela tá soltinha já, se não grudou nenhum cantinho. Atenção, gente, um momento. Agora vai. Pronto? Ó. Aê! Tudo na delicadeza, né? Tipo assim, é igual quando vai depilar, né? Tipo isso. Você vai assim, ficar alisando, alisando. Basicamente é isso. Ó, vou cortar em quatro pros meninos também. É, porque a equipe hoje tá aqui, tá todo mundo, ó, desde as seis da manhã. Gente, às seis madrugadas. Por isso que eu disse que é uma omelete, a lá minha mãe. Que é um omelete do jeito que a gente faz na família da gente, em casa. Ó lá. Gente, olha isso. Fica fofinha, airadinha. Eu vou comer com pão, você vai comer a sua cor? Vou comer com pão também, vou experimentar com pão. Então vou cortar como eu corto pra mim. Ó. Pão fresquinho. Pãozinho francês é bom, né? Puxa vida, a gente põe pãozinho do lado. Olha, é gourmet. É gourmet. O lado gourmet vai ser a salsinha. Ah, que daúma. Você já vai ver como ela funciona pra gourmetizar. Olha aí. Vem a salsinha. Virou gourmet. Entendeu? Agora é só almoçar. O que é esse negócio de gourmet? Vamos contar pra vocês lá de casa, assim. O que é gourmetização da comida? Peguei uma receita que é simples e as pessoas colocam creme de leite ou qualquer frescura e fala que gourmetizou. Aí coloca uma florzinha assim, pega no chá de uma flor e coloca a mão. Então isso não me traumatiza. É pra sentar mesmo, né? Ó. Olha, pra gente criança. Eu acho que a comida é muito grata. Vamos ver se você aprova o meu omelete. Gostou do meu omelete? Ficou bom? Nossa, bom demais. Falei, menino. Vem comigo que é sucesso na comida lança fácil. Olha só. Fácil e rápida. Hum. Mas é bom, né? Nossa, gente. Falou uma coisa. E aí depois, como disse o garotinho do vídeo, eu vou pra academia pra comer. E depois que a gente comer, o que a gente vai fazer? Trabalhar. Aí você vai comer maquiagem? Com maquiagem. Passar um reboco na cara? É. E hoje ainda vinha arrumadinha porque eu ia saber se tá me perdo aqui, né? Você, no dia a dia, você é exigente com você? Assim, você faz maquiagem? Ou você fica largada? Eu não sei. Eu fico assim. Ficiteada? Eu fico livre. Então eu passo, todo dia eu passo só um corretivo. Eu gosto do lápis no olho, eu passo. E passo um rímel. Mas eu não sou uma pessoa muito vaidosa no sentido de... Eu tenho 50 anos. Eu quero tá bem pra 50 anos. Naquele momento de parar a cana. Tam. Eu quero tá bem pra 50 anos. É, mas eu faço toxina botulínica. Tem que fazer, né? Não é milagre. Quer mais pão? Eu quero mais pão. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ver se você quer comer pão aqui. Daqui a pouquinho a gente vai lá pra maquiagem ver ela fazer o reboco. Isso. A sala dos milagres. A sala dos milagres. Você fica ligadinho porque tá muito bom. E agora, a hora do reboco, geral. A hora do reboco, a sala dos milagres. Olha aqui. Agora, você tá trocando... Como que é a questão de maquiagem? Você tem a base que você gosta? Como que é isso? Então, na verdade, tem uma base que eu uso, que é uma base pra HD, pra TV HD. E ela, o que é muito legal, ela é muito fina, porque não tem muita mancha na pele. Não tem melasma, nada. Não tenho, não. Então, ela é fina, então não deixa pesada. E a durabilidade dela é de 12 horas. Então, hoje a gente sai pra gravar à noite, então ela fica perfeita. E eu não suo no rosto também, né? Eu suo atrás do joelho. Não me pergunte por que mais é atrás do joelho. Então, ainda bem, porque o joelho não aparece, né? Então, eu tô aqui pensando atrás do joelho. Por quê? Não sei, eu suo... Você bate, você põe esse desodorante atrás do joelho? Não, menina, eu suo atrás do joelho. Você bate o desodorante aí? Não, eu não tenho célula. Não fico fedida no joelho. E aí eu uso essa base. O resto, gente, eu uso o que normalmente eles usam aqui na Band. Muito bem, gente. Mas aí você tem a sua maquiagem específica ou você usa o deles também? Não, eu só uso a minha base. E o resto, tudo o que eles têm aqui. É de Dead Smart. Olha aqui. Tudo bem? Tudo bem. Olha, gostei da sua jaqueta. Então, tamo combinando, Dead. A Cátia, inclusive, falou dessa jaqueta. Eu achei a jaqueta dele linda. Ó, eu acho que a gente pode... Cadê? A gente tira essa jaqueta. É que eu uso depois. Não, vamos fazer aqui. Cadê a produção aqui? Me ajuda aqui, Rafa. Quer trocar? Não, vou trocar. Vou usar essa jaqueta sua. Tá muito fina. Eu tenho que trabalhar. Você sabe que meu programa gosta daqui a pouco, né? É? Oi. Mr. B. Tudo bem com vocês? Mr. B. Oi, gente! Cheguei! É o Neto do Curitiba. Olha. Ele vai fazer assim hoje. Deixa eu ver. Ele vai fazer o programa com a sua roupa. É? Vamos ver. Deixa eu ver se dá pra trocar. Qual que é essa daqui? O que é o quê? A marca. Eu não sei o que é da Band. Liviton. Liviton? Não é. Não é. Eu já tinha visto já antes. É Ricardo Almeida, filho. Mas você ficou muito elegante. Olha, realmente, parabéns. Quer cambiar ou quer jogar? Vamos trocar de volta. Você vai fazer troca-troca? Não, não. Obrigado. Eu deixo isso aí só pra você. Entendeu assim? A Kátia... Kátia, você viu esse papo aqui de troca-troca? Eu não participo dessas coisas porque eu sou das antigas. Tá difícil, né? Na verdade, os donos da bola vêm fazendo um... Esse ano melhorou muito a audiência do ano passado pra esse ano. Mas o jogo aberto e principalmente os donos da bola e depois a Kátia vem numa audiência muito crescente nesses últimos... Se eu não estiver errado, nos últimos 15 meses. Tanto a audiência da Renata, a audiência minha, a audiência da Kátia também. Pode vir, Jú. A gente tá fugindo, né? A galera tá fugindo da gente. Ele acha que vai atrapalhar. Não, não, não. É pra você. Não, é o momento seu agora. Porque aqui nós vamos falar de dicas de beleza. Não é agora... Porque você tava dando receita aqui, gente. Ela não para de dar receita o tempo inteiro. Não, menino. Nunca. Não é? De tudo. É a pessoa que mais fala na maquiagem. Olha isso. Começa o programa aqui na maquiagem. Verdade. Não, e teve um dia que eu tava... Foi uma vez, né? Que eu tava doente. A sinusite ferrada. Eu quietinha, né? Desde quando ela entrou aqui na Band, é a única vez que ela ficou quietinha. E tá ruim. Tá alguma coisa. Tá bem? Tá bem? Não, tô zoada de sinusite. Ele tá toda fanha nesse sinusite. Ah, dá pra perceber. Pronto, agora vamos deixar... Agora cuidar do rostinho da princesa. Deixar, é. E agora a gente vai deixar ela aí. Daqui a pouquinho. O cabelo já tá pronto? Não. Não, não. Não. A mudança. E aí você fica ligadinho aí, hein? E a décima temporada... É, de Cat of Thrones. Olha, eu gostei. Cat of Thrones. É que eu falei pro Dad que eu falo tanto que a gente ia ter um Game of Thrones, na verdade, só com a gente. Muito bem. Ela tá na porta de... Olha lá. Tá, tá, tá. Olha lá. Olha lá. Na porta de... Na porta de casa. Eu fui arrumar direitinho. Qual vai ser o look de hoje? Hoje é esse. Você que cuida dela aqui? A Mônica? Não. E aí, Mônica? Ela é gente boa? É pra fácil, pra cuidar dela? É, senhor. Não, não é assim. A gente conversa por olhar, já. Já encontra aqui no mesmo ponto, já. Fica engraçado. Eu falei ainda pro Dad. Isso já vem ela. A gente já se encontra todo dia no meio do caminho. Então, tá. Então, esse vai ser o look de hoje. Que foram outros? Não, esse aqui eu vou hoje no Centro de Tradições Nordestinas à noite. Então, o look já tá aqui também, que a Mônica já deixou tudo organizadinho. Agora a gente vai deixar ela aqui. Vamos sair, né? Porque, assim, né? Ela, como não foi vedete? Não, não vou mostrar nada das minhas coisinhas pra vocês. Então, guarda as coisinhas aí. Tá até chato. Agora? Agora. Que horas são? Agora são 1h21. Ah, tá na hora. Porque você entra pra São Paulo primeiro. Duas horas. Duas horas. É. Olá. Tudo bom? Então, aqui são... Aqui? Aqui são os bastidores. A gente primeiro vai entrar pela parte do cenário do Aqui na Band. Hum, ficou bacana, né? Aí vamos entrar por aqui. A gente entra por aqui. Aí eles fecham tudo o piso pra gente não riscar, porque senão a gente fica saracoteando por aqui, né? Olha que lindo. Gente, é uma fábrica de sonhos, né? É uma fábrica. E que fábrica, viu? Que fábrica, né? Você, quando chega aqui no seu cenário, você tem alguma coisa especial? Você entra com o pé direito? Você joga um salgro? Não, não tem nada disso. Eu entro conversando, saio conversando e assim vai. Olha lá, olha lá. Tô todo parado, já esperando pra gente passar o que vai ter no programa das notícias. Sarde. Apresenta pra gente o diretor do programa. Rodrigo. Vamos apresentar ele pessoalmente? Rodrigo Ricó. Conheço 20 anos. Vamos ver aqui, ó. Vem cá. Vem aqui comigo. Olha, Rodrigo Ricó, diretor do programa. Aquele é o Portuga. Vem, Portuga. É o zangado. É o zangado. Tem que ter sempre o chato. Ele é o chato? Não, não. O chato é o Nelly. O diretor, cadê? O Nelly é o chato. O Nelly Gordo, tá ali. Cadê ele? O processo é muito natural. A gente faz reunião uma vez por semana com a equipe, fala um monte de besteira, brigão, damos o beijo e depois saem as pautas, né? Cada um correndo atrás da pauta que foi determinada. Mas tem muita coisa que é muito factual, acontece na hora. Então agora a gente vai passar as notícias que a gente vai falar do dia. O Alex já tá aqui, concentrado. O Alex tá super concentrado aí? Super concentrado. Aí você pega mais, tá no Instagram, tá curtinho? No Candy Crush, né? No Candy Crush. Nudes que mais... Recebendo os nudes. No Tinder, tô brincando. Tô super concentrado com as notícias do dia, a gente vai passá-las agora. Tem uns vídeos de divertidos, curiosos, umas notícias... A gente fala de coisa pesada, mas a gente tenta não ficar só em cima disso, entendeu? Eu acho que é legal informar o nosso povo. Vai ser mais leve, levar realmente alegria pras pessoas, né? O povo já tá tão sofrido já, né? Agora tem uma coisa na nossa equipe. Vai falar de você, mano. Que é assim, a nossa equipe é cheia de talentos. E a gente tem a Shakira aqui. Shakira? É sério. Quer ver? Vem cá. Não. Não. Ela canta? Canta e canta bem. Não, e é sério. Ela fazia o cover. Não, é pro Rodrigo. Não. Ó, vai. Vai dar chiclete. Ele vai dançar também. Eu não, não vou dançar, não. Então, cara. Choquei agora. Falou que a menina é boa e não é só boa produtora? O que ela fala nesse pedaço? Fala, consegue falar devagar? Que estou aqui querendo-te, alegando-me entre fotos e cadernos, entre coisas que recordas que não puedo compreender. Finalmente, eu entendi. Finalmente, eu entendi. 20 anos depois, eu entendi o que ela falava. Então, eu morro de vergonha, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu já falei pra você que essa vergonha vai passar na marra. Não vai ter jeito. Vou passar as notícias. E aí, a gente vai ficar acompanhando aqui, tudo tá rolando. Beleza? Valeu, valeu.